Uma ótima tarde a você! Seja muito bem-vindo ao Globo Esporte! Hoje, programa especial, segundo ponto de parada, nossa caravana do GE pelo interior de São Paulo. Estamos em Ribeirão Preto, a 330 quilômetros da capital paulista, uma cidade com 700 mil habitantes, uma cidade enorme, linda, com um povo receptivo. Olha só a festa que o pessoal está fazendo aqui na Praça Principal de Ribeirão Preto. Estamos bem em frente ao Teatro Pedro II e a festa do Globo Esporte aqui no interior só está começando. Nós saímos de São Paulo, na segunda-feira ontem tivemos em Araraquara, hoje em Ribeirão Preto, amanhã vira-se Caba, depois Campinas, Sorocaba e também Santos. E olha só, não estamos sozinhos não, viemos com o nosso time completo. Casa Grande e Caio estão presentes no Globo Esporte. É, a festa vai ser grande, vamos destacar as informações dos times da região. Bom, mas para começar, olha só, daqui de Ribeirão Preto eu vou fazer um contato com Londres, meu amigo. Felipe Brizola vai nos trazer informações de Alexandre Pato, que foi transferido para o Chelsea. Isso não foi confirmado ainda pelo time inglês, mas o Brizola traz informações para a gente. Do calor de Ribeirão para Londres. Brizola, muito boa tarde. Boa tarde, Ivan. Um grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Finalmente, está tudo definido, o contrato já está prontinho para ser assinado. Corinthians, Chelsea e Pato chegaram ao acordo. Isso foi confirmado pelo agente do jogador para a nossa produção aqui em Londres. O que ficou definido, Ivan? Que o Pato vai ter um contrato de seis meses por empréstimo e já ficou certo qual seria o valor que o Chelsea vai pagar, caso ele tenha interesse em manter o jogador no elenco ao fim desse compromisso. Faltava só uma questão burocrática para ele poder viajar aqui para Londres e assinar o contrato com o Chelsea. Mas isso foi resolvido, ele deixou a questão do visto encaminhada. Ele viaja hoje à noite, sai do Brasil de Guarulhos, vai chegar aqui mais ou menos na hora do almoço, vai descansar, vai ficar no hotel do lado do clube inglês, depois ele dá andamento nessas últimas burocracias, como por exemplo, o exame médico. Se tiver tudo ok, o Chelsea assina o contrato com ele e o Pato vai jogar por aqui por seis meses. Ivan, volto com você. Muito obrigado, Felipe Brizola, trazendo informações ao vivo de Londres. E olha, de Londres o clube esporte está dinâmico demais. Estamos em Ribeirão Preto e vamos fazer um contato com a Vila Belmiro. O Renato Cury está na Baixada Santista, que traz informações quentes, porque o Robinho parece que está chegando de volta ao Santos. É isso mesmo, Renato Cury. Muito boa tarde. Fala, Ivan. Muito boa tarde a você e a todos os amigos ligados no Globo Esporte. É isso, viu, Ivan. Existiu uma grande expectativa. Hoje é aniversário aqui da cidade de Santos e o Santos lançou o novo uniforme que vai usar na temporada. E existiu uma expectativa muito grande para que, de repente, o Robinho já fosse apresentado hoje nessa festa. De repente, fosse até uma surpresa a apresentação do Robinho, o que não aconteceu. Mas isso não significa que ele não virá. Eu conversei recentemente com o presidente do Santos e com o vice também e eles me explicaram o seguinte. O Santos já fez uma proposta oficial, ofereceu o salário que o Robinho queria de 600 mil. O Santos arcaria com 200 mil e já conseguiu um patrocinador para arcar os outros 400 mil, que completaria os 600 mil, que foi o que o Robinho pediu. Acontece o seguinte, o Grêmio, essa semana, também fez uma proposta oficial e entrou na briga. O presidente disse o seguinte, que aguarda a decisão do Robinho, que deve acontecer até essa sexta-feira. Ou seja, o Robinho pode voltar para a vila mais uma vez e essa decisão pode acontecer ainda nessa semana, Ivan. Legal, Renato. Obrigado pelas suas informações. Vamos esperar então o que o Robinho vai decidir. Bom, chegou o momento de a gente chamar os nossos dois convidados especiais, o Casa Grande e o Caio, que estão aqui em Ribeirão Pronto. Cheguem para cá que eu quero repercutir essa informação que foi passada pelos nossos dois repórteres. Primeiro eu queria perguntar ao Caio Ribeiro, que está aqui do meu lado esquerdo. Caio, o que você acha dessa vinda para o Robinho? Você acha que é um bom negócio para os dois lados? Eu acho, principalmente para o Santos. Robinho se sente em casa. É um jogador ainda de 32 anos, apesar de toda a rodagem, toda a bagagem, e que pode acrescentar muito tecnicamente na equipe. Perdeu o Geovânio. Eu acho que essa mescla que o Santos sempre faz, jogadores mais jovens, com alguns reconhecidos pela torcida, ídolos do clube, como é o caso do Robinho, tem tudo para dar certo. Eu torço, porque acho que eleva o nível não só do Santos, como da competição. Eu gostaria sempre de ter os melhores jogadores atuando aqui no Brasil. Em contrapartida, parece que o Alexandre Pato, de fato, deu adeus ao Corinthians por seis meses esse empréstimo ao Chelsea. Você gostou? Foi bom para todo mundo, né? Eu acho que o Pato fez uma ótima campanha no São Paulo. Poderia ir bem no Corinthians esse ano, mas a diretoria não quer, o torcedor não quer, e o Pato não quer. Agora tem que correr atrás, porque o contrato do Pato vai até o final do ano, e no meio do ano ele pode assinar com qualquer outra equipe, né? Então tem que decidir. Legal. Ó, vamos aproveitar a oportunidade que o Casa está aqui, porque hoje é terça-feira, meu. É verdade. É dia do quê? É, fala casão. Então. Roda a vinheta, né, meu? Para de fazer pose. Meu, vai e bate. Os jogadores estão fazendo muita pose, olha. Olha a curvidinha. Preparado? Are you ready? Opa. Vamos lá então, primeira pergunta para o Casa Grande. Fala, casão. Aqui quem fala é o Gustavo, de Pradópolis, direto de Ribeirão Preto. Eu gostaria de saber qual o time do interior que vai dar trabalho para os grandes. É o Gustavo, né? Eu acredito que o Botafogo possa fazer uma boa campanha e a Ponte Preta também. Esses dois times são tradicionais. Sempre conseguem chegar. O Corinthians, São Paulo e o Palmeiras vão estar ligados também na Libertadores. Então o Botafogo e a Ponte Preta são duas equipes que eu acredito que possam chegar ali e fazer uma surpresa. Quem sabe até o título. Botafogo e Ponte Preta. Então tá, legal. Vamos para a próxima pergunta. Aí, casão. Meu nome é Hamilton. Eu queria saber qual time paulista vai mais longe na Libertadores? O Hamilton, né? Eu acho que o Palmeiras vai mais longe na Libertadores. Primeiro, porque eu acho que é o time mais pronto. O Corinthians está se armando, vai ter que se armar rápido ainda. Pode até passar a primeira fase e chegar forte depois. O São Paulo, eu não acredito. Não é só o Lugano e mais duas contratações, o Chiesa e o Caleri, que vão resolver os problemas. O Palmeiras, sim. O Palmeiras é uma equipe que está pronta e pode chegar longe. Legal. Eu vou aproveitar, Caio, volto para cá. O Fala Cazão é especial hoje, né? De Ribeirão Preto. Mas eu vou aproveitar que o Caio está aqui e vou ver a sua opinião também sobre os times do interior. Qual você acredita que pode assustar os grandes? Eu acho que a Ponte Preta é uma realidade. A Ponte já deixou de ser pequena para ser a quinta potência do estado de São Paulo. Torço muito pelo Botafogo, pela região, por ter revelado jogadores como Raí e Sócrates. E gosto muito do Ituano, que ganhou alguns anos atrás e acompanho de perto o trabalho do Juninho. Então acho que ele tem tudo para surpreender. Nossa, Campeonato Paulista promete ser quente. Aqui em Ribeirão Preto está quente demais. É o seguinte, essas duas feras agora vão dar autógrafo para caramba. Porque o pessoal está aqui em volta querendo um contato com eles. A sensação aqui térmica e quente. Ficou mais ainda com o Globo Esporte. A gente vai para o intervalo e volta já com informações quentíssimas para você. Até já. Voltamos a falar ao vivo aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 330 quilômetros da capital. O segundo ponto de parada da caravana do Globo Esporte. Imagens internas de um teatro maravilhoso. O Teatro Pedro II de 1930. Uma arquitetura maravilhosa. Está ativo até hoje aqui em Ribeirão Preto. Mas nós falamos ao vivo em frente ao teatro. A gente está aqui na frente do teatro. Vocês viram as imagens internas. Nós estamos aqui acompanhando o Globo Esporte. Pessoal aqui debaixo de um sol de 30 graus vibrando muito. Bandeira do Botafogo de Ribeirão Preto. E é o seguinte, aqui de Ribeirão eu faço um contato ao vivo agora com Leonardo Bianchi que traz informações do São Paulo. Porque o São Paulo teve um jogo treino. Léo, muito boa tarde. Boa tarde, Ivan. É isso mesmo. São Paulo fez um jogo treino aqui no estádio do Paquembu contra o Boa Esporte. time da terceira divisão do Campeonato Brasileiro para já ir se ambientando com o estádio já que São Paulo vai mandar os jogos no início da temporada aqui. Porque o gramado do Morumbi está em reforma. São Paulo teve dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo venceu com um gol de Bruno. Um golaço que a gente mostra amanhã no Globo Esporte. Notícia do São Paulo. Chegou ontem aqui a capital paulista o argentino Caleri, atacante, 22 anos, que estava no Boca Juniors e vem por empréstimo por seis meses. Por que só seis meses? Porque ele foi contratado pela Internacional de Milão, que atingiu o número máximo de estrangeiros. Por isso, ele fica aqui no São Paulo até o meio do ano. Se o São Paulo avançar até o fim da Libertadores, ele fica até o fim da Libertadores. Já fez os exames, já assinou, deve ser apresentado amanhã ou no máximo na quinta-feira. Ivan. Obrigado, Léo, pelas suas informações. Agitação total aqui em Ribeirão Preto. Segundo ponto de parada da caravana do Clube Esporte. Eu vou passar pra você agora a agenda dos times aqui do interior, que estreiam no Campeonato Paulista no fim de semana. Olha só. No domingo, o Botafogo tem uma parada duríssima, vai enfrentar o Palmeiras em casa. E o Linense também joga no domingo contra o Novo Horizontino. É, isso mesmo. Ó, vou aproveitar. Eu falei do Novo Horizontino, né? A gente aí na semana, um pouquinho antes de eu sair de férias, a gente falou sobre o Richard. Então eu volto a falar ao vivo agora, lá com o Novo Horizonte. Com o nosso repórter Álvaro Loudoureiro, que está ao vivo com ele. Rick, muito boa tarde, Álvaro. Olá, Ivan. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Falamos ao vivo do estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Das cadeiras, da parte coberta do estádio, porque lá no campo está quente pra caramba. Eu estou aqui com o Richarlison Volante, uma das principais contratações do time pra temporada. Richarlison, o Novo Horizontino está preparado pra esse campeonato? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Ivan. Boa tarde aí, galera do Globo Esporte. Preparado, ansioso, pronto pra esse desafio. Esperando logo chegar domingo pra que a gente possa estrear e estrear com o pé direito. Você chegou a 21 dias, se integrou ao grupo e agora está preparado? Vai encarar os 90 minutos contra o Lenense fora de casa? Foi tudo um planejamento bacana. O pessoal gradativo foi trabalhando 45, 60, pra que domingo eu possa aguentar os 90 minutos e fazer aquilo que eu sempre fiz, que é ajudar a minha equipe dentro de campo. Como é que está a expectativa na cidade pra essa estreia do Novo Horizonte? Na reestreia do time na primeira divisão? Melhor é impossível. Solto todo mundo eufórico, empolgado. Já tenho a noção tão apaixonada que é essa cidade pelo Grêmio Novo Horizontino. Todo mundo pronto, todo mundo remando pelo mesmo lado. Plantar coisa boa, colher coisa boa mais pra frente. Quais são as metas de vocês? O que o Novo Horizontino pode fazer? Primeiro a gente classificar pra segunda fase, e aí a gente ir lá na frente pensar degrau por degrau, porque aí as coisas ficam mais fáceis. Muito obrigado pela sua participação. Eu volto com você, Ivan. Tamo junto, Álvaro. Abraço ao Richarlison, nosso querido Rick, que jogou em Vang, grandes times de São Paulo. Seguinte, gente, eu quero saber agora a opinião do Caio. Chega pra cá, casão. A lua tá brava, hein? Meu Deus do céu. O caso tá soando igual um doido. Olha só, esses valores, a gente citou o Marcelinho Paraíba, o Richarlison, né, dando uma certa experiência ao Campeonato Paulista. Você gosta disso? Eu gosto, eu acho que vale a pena, sim. São jogadores que se sentem ainda em condições de jogar em alto nível. Então, por que não? Por que recusar o Marcelinho Paraíba, o Richarlison, tem tantos outros jogadores aí que se sentem em condições de jogar. Eu acho que é válido, principalmente, pra dar um tchan, assim, no Campeonato Paulista e reforçar as equipes do interior. Fala aí, Caio, e você? Penso da mesma maneira. A maioria dos clubes do interior lançam uma molecada. Jogar toda essa responsabilidade no ombro deles é um pouco injusto e, às vezes, até prematuro. Então, é importante você ter jogadores como o Richarlison, como o Marcelinho, justamente pra aliviar um pouquinho a pressão em cima dessa molecada. Legal. Ó, seguinte, nós estamos falando de futebol, de Campeonato Paulista, começa no fim de semana, Ribeirão Preto aqui, toda, nossa, agitando muito a nossa participação no Globo Esporte daqui da cidade. Mas vamos falar também do Rio de Janeiro, porque as Olimpíadas de 2016 estão aí, estão chegando. Que fique de pé. 83 pontos de vantagem é muita coisa. Será que alguma equipe vai bater esse recorde no Rio? Eu sou o Ricardo Fischer, atleta da Seleção Brasileira de Basquete. Faltam 192 dias para os Jogos Olímpicos. E olha só, além da população de Ribeirão Preto, tem jogadores também, o pessoal do Benin na África e jogadores da China estão aqui acompanhando o Globo Esporte ao vivo do centro de Ribeirão Preto. A gente vai pro intervalo e já já volta com uma reportagem especial pra mostrar que o Botafogo, aqui da cidade, tá importando jogadores. Vocês vão entender. O Globo Esporte é o torno do Botafogo. Nós voltamos a falar ao vivo aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, segundo ponto de parada da caravana do Globo Esporte e uma informação. A CBF vetou a realização da Copa Sul-Minas-Rio este ano. Em resolução divulgada ontem, a CBF cita problemas de calendário como principal motivo pra tomar essa decisão. Os primeiros jogos estão marcados pra amanhã, mas segundo a CBF, podem ser realizados apenas de forma amistosa, em caráter amistoso. Gilvan Tavares, o presidente da Liga, disse que a Liga é independente e totalmente legal, comparada, ou melhor, amparada pela lei Pelé. E garantiu que os clubes vão manter a programação da Copa Sul-Minas-Rio. Vamos fazer o seguinte, ontem foi o final da Copa São Paulo, desculpa, deixou, Liga Sul-Minas-Rio. Copa Sul-Minas-Rio. Copa Sul-Minas, essa é a informação. Vamos lá. Agora vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o Flamengo venceu o Corinthians na final. E o Cássio Barco vai nos mostrar uma reportagem de um ponto de vista dos torcedores que estavam lá no estádio, sofrendo com a partida. Estádio do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho ali, ó. Essas duas maiores torcidas do Brasil se encontrando. Vai ganhar de quanto hoje? 2x1 ou 3x0. E gol de quem? Eu nem sei o nome dos caras. Tu não sabe o nome dos caras, velho? Vai sim, hein? Vai Corinthians, aqui é mais. Torcida do Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Bandeirão do Corinthians. Flamengo vale título o primeiro de 2017. Na conclusão, Ienová vai pro gol. E é o Vasconcelos, camisa a mão, a Viabro. Quem fez o gol do Corinthians? Nem vi, mano. Eu tava pulando pra c... Boa bola! Do outro lado, uma grande festa. Quento falhou ali. O Zangas, o Zangas tá nervoso. O calor é muito forte no estádio do Pacaembu. O torcedor aqui passou mal. Chegou uma inflamação. Esse banho é Corinthians. Aqui é Corinthians, moleque. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo. Tá tranquilo ainda, né? A senhora tá rezando pra São Jorge? Pra São Jorge, pra São Benetito, pra São Antônio, pra todos os centros. Esse jogo empatado, Jamal, é do Flamengo! E a torcida do Corinthians! 2x2, vamos conhecer o campeão dos pênaltis. E aí, o Corinthians tá confiante? Com certeza, que a Corinthians, com certeza, vão levantar esse título aí de novo. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! E o Flamengo tenta aproveitar naturalmente, com o Paquetá. Um dos jogadores do time, com o Paquetá. Mais um ponto pela... E aí, Marcão! Bora, Diego! Bora, Diego! Isso é Corinthians! Se ele fizer, o Flamengo é campeão Partiu, pé esquerdo na bola Gol! O Flamengo é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 Nós mostramos aqui durante o Clube Esporte Ribeirão Preto alguns jogadores do Benin Na África e também na China Jogadores! E o André Aranha, que é o repórter aqui de Ribeirão, está ao meu lado Vai explicar o que esse pessoal está fazendo aqui, Aranha Pois é, Ivan, boa tarde É porque tem um projeto de intercâmbio aqui em Ribeirão Preto, no Botafogo Muito bacana, que é inclusive considerado o maior da América Latina Olha aí, né, a reportagem O Botafogo é um time do mundo Alô, Brasil E é bom o torcedor se acostumar com esses sotaques aí O Clube Esporte é o dono do Botafogo Esse simpático chinesinho é o Machan Machan Ele fez parte do projeto de intercâmbio do Botafogo de Ribeirão O maior da América Latina Funciona assim Jogadores estrangeiros passam um tempo no clube Ganham experiência e voltam para os seus países de origem Mas o Machan não vai voltar tão cedo para a China É que se destacou tanto nos treinos Que assinou o contrato com o Botafogo até maio de 2017 A empolgação do Botafogo com o Machan É tão grande que o clube fez até um vídeo em Mandarim Direcionado ao mercado asiático Mostrando a contratação do jogador Enquanto os clubes chineses desembarcam no Brasil Com milhões de reais e levam os craques embora O time de Ribeirão Preto fez justamente o caminho inverso A contratação do zagueiro Machan de 18 anos É o retrato do investimento do clube em um grande projeto nas categorias de base O Machan participou do projeto de intercâmbio Foi treinado pelo Botafogo durante esses três anos E ele teve a passagem para o profissional como todo qualquer atleta brasileiro Chegou por mérito O programa de intercâmbio do Botafogo começou em 2010 O atleta que nos procura tem o sonho de ser um atleta profissional E a gente decidiu através do conjunto com o Botafogo Academy De proporcionar esse sonho para esses garotos Mais de mil jogadores e treinadores já passaram pelos campos do Botafogo E quem vem de fora do Brasil encontra uma bela estrutura São cinco campos oficiais todos padrão FIFA Os alojamentos tem capacidade para receber 140 atletas ao mesmo tempo Os meninos ainda tem uma equipe multidisciplinar à disposição A gente tem que aprender muito português para conversar com amigos E para conversar com jogadores do Brasil E ficar bom para mim E aprender muito bem português A estadia deles é toda bancada pelo governo dos países que os enviam para o CT do Botafogo Ou por instituições particulares interessadas no desenvolvimento da molecada A média é em termos de 100 dólares por dia Ele pode ficar em torno de 2 mil a 2.500 dólares por mês Hoje no Botafogo são 39 atletas de fora do Brasil 24 são do Benin País que fica ali do outro lado do Oceano Atlântico Na costa da África O UGS é um deles Aqui faz um ano e meio O que você espera para a sua carreira? Ser um jogador profissional Jogar como o Neymar Português, chinês, francês No interior de São Paulo São milhares de machãs e UGS Todos com vontade de aprender e crescer com o futebol brasileiro Sim, é um sonho de criança para jogar aqui no Brasil É muito orgulhoso Globo Esporte Benito Botafogo É, e esse pessoal todo está fazendo festa aqui na Praça Principal de Ribeirão Preto Uma hora, festa em frente ao Teatro Pedro II E o Globo Esporte está chegando ao fim Agradecendo a receptividade do povo de Ribeirão Preto O segundo ponto de parada da caravana no Globo Esporte Amanhã estaremos em Piracicaba na Rua do Porto Obrigado, Ribeirão Nos esperem População de Piracicaba com a porta aberta e muito leite quente Boa tarde, tchau